Ai, 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 tá queimando, tá queimando Ainda bem que meu sarpato se salvou Você é um pouco desastrada, hein? Quem você pensa que é, hein? Se é que você é alguém E agora? Com licença O que foi? Alguém morreu? Seu pai vendeu o prédio Por quê? Ele faliu E o que a gente tem a ver com isso? A gente tá sem casa Eu não tava num momento muito bom Ah, saco! Olha, se eu desenvolvesse um aplicativo e vendesse A gente poderia comprar a vizinha inteira Digamos que tenha um app Em que todo mundo realmente use máscaras Encontre o amor verdadeiro, sua alma gêmea Um app pra quem tá procurando a alma gêmea Então, bora fazer Amanhã vamos nos encontrar com a new guru Quem é ele? Tá um guru das startups Ele é o maior investidor do mercado Sejam todos bem-vindos E a Mervy Isso é karma O mundo gira e te dá uma rasteira Ou você toma naquele lugar Mervy Gostaria de trabalhar na Bonique? Com quê? Precisamos de sangue novo no departamento da Pede A garota nova é sua A partir de hoje vai trabalhar até de manhã Acho que me contrataram pra me torturar Qual é o seu objetivo de vida? Virar uma grande design de moda A única renda dela são os aluguéis Chegou a hora Ninguém vai sair daqui A gente vai salvar o prédio Você não tem máscara? Eu só tô aqui a trabalho É só a trabalho? Você tá bem bonita Licença Eu não ouvi o que você falou O que você disse agora Eu não ouvi Você é a estrela da sua vida E a gente sabe se regue das cinzas O que você disse agora? Eu não ouvi Eu não ouvi 양eles